Cuida, cuida, o que foi que caiu o seu Pedro Florentes? Vou pedir pro povo ir lá pra levantar ou não levanta mais Pedro, quando cai assim? Meu amigo Pedro Florentes já habita cá Pernambuco, cuide. Nosso amigo Genesia Titano, dicas da Margarida, dicas da Margarida. O que foi que o Pedro Florentes maisceu chorando aí? É Pedro, tá chorando que caiu e não levanta mais. Fala negro do gol, meu amigão negro do gol do Tamira. O Padre Tonho, Neves Oficial, Gil, família completa. Ainda tem o nosso amigo Gabriel. Eu fiquei triste com o Pedro chorando aí. Não vai ver o Pedro chorando não. Só abaixo o Genesia. Essa parte aqui eu plantei de mostarda. E a formiga comeu tudo. Formiga me deu chorar. Meu membro, planta valente. Minha membra, Sônia Corrêa. Nascimento, construção. Meu amigo Roberto do canal Desafio de Sessão. Membro do Lagoa na Roça. Quero abraço. Ernesto da Paraíba. Membro do Lagoa na Roça, hein? Ernesto. Minha amiga Francisca Souza. Membro do Lagoa. Cunha, Francisca. Vão lá e abraçam a Francisca. Abraço a minha amiga Vânia e muito mais. Cuida. Minha membra, missionária, Vida Viva, missionária Luciana. Ué! E o meu membro, peço de aventura, VHD. Vamo lá. E o meu membro, peço de aventura, VHD. Se tiver o tempinho também vai lá. Na minha membra, Erlange Sampaio. Fui, Erlange, chama na bota. Ele tá por cá também. Membro do Lagoa na Roça. Meu amigo Focos. Cadê você, Focos? Cuida, Focos. Rafael Esquiriquito fez uma live e eu não dei conta de ir lá, a Sônia correr. E o meu membro, Rancho GDI. Abraço a Rancho GDI também, que ele é show de bola. Rancho GDI. Ontem eu estive conversando com o Fafá. Aqui de Belo Horizonte. Ela tá triste com o canal dela. Eu falei pra ela não ficar triste não. Fica triste não, Fafá. Vai vir pra nós. Que as vezes, mudando de pau pra cacete, chega aqui, Cama. Mudando de pau pra cacete, você pensa que só é plantar seu almeirão e ele vai dar, né? Com tintadinha você tá vendendo ele. Mas mentira. Você tem que cuidar dele, ó. A alface também. Se você não cuidar dela, não dá que presta, né? Isso aqui é a maneira correta de você cuidar da sua hortaliça. Minha amiga Erlange de Sampaio. Erlange de Sampaio. Nós temos Regiane e Álva e Vida na Rocha. Nosso amigo Paulinho, irmão dela, também gente boa. mexer com a hortaliça, o cara pensa que é fácil. Você é plantar ela aqui e vem buscar, né? Nesse mato. Que é bem bom se você mora longe. Vai pra lá ali, pra você... pra ficar mais... daquele jeito. Dia a dia com Maria, membra do Lagoa na Rocha. Dia a dia com Maria. Vai lá procurar no YouTube. Maria Helena, membra do Lagoa na Rocha. Vai lá. Maria Helena é show de bola. Maria Aparecida no YouTube, como é que você tá aí no Mato Grosso? Nós estamos por cá e aqui tá bom. Uma formiga preta que eu futuquei por aí se batendo no seu pé aí, você... você pede aí. Carvalho de todo um pouco, meu grande amigo, tá sempre nos meus vídeos. Nascimento, construção, tá sempre nos meus vídeos. Vamos procurar eles por cá, viu? Você não tá me pegando só a metade não, né, cama? E aí é a formiga. Vai mais pra lá, essa formiga, aí vou dar essas canelas. Fio aí. Isso aqui é a maneira correta de você cuidar de sua hortaliça. Vai nem muito mais. Minha amiga Vânia, lá no Pará. Viu supesca e resenha na Paraíba. Nosso amigo, viu Zé Damião da Higien Roca Caseira, que sempre eu esqueço o nome do canal dele. Se eu estiver falando errado, mas um abraço de Lagoa, Zé Damião. O Padre Tonho. O Padre Tonho está aberto, ele é show de bola, viu? E você? Vocês, meus amigos do YouTube, não se comode com o que os outros falam, não. Todo aquele que te maltrata tem velha de você, senhor. Todos. Que maltratou tem velha de você. a escuridão não se dá com a claridade, não. O escuro não se dá com a claridade. Então, você é luz. Não pare. Ah, falando de tal, tem mil inscritos, outro tem dois mil, dez mil, cem mil. Eu também já tive um inscrito só. meu amigo Roberto Zé Amante, membro do canal Agora na Rocha e dono do canal Desafio do Sertão. Olha como é que está a história de tomada aqui. Agora vou ver se eu lembro o nome de meus membros. Francisca Souza, se puder, vai lá no cantinho dela. Canal Desafio do Sertão, vai lá se puder e abraça o canal Desafio do Sertão. Peço que a Aventura VHD, vai lá se puder e abraça ele. Lange Sampaio, se puder, vai lá e abraça o canal dela. Dicas na Cozinha com Sônia Correia, vai lá e abraça ela. Pranta Valência da Bahia, Pranta Valência, vai lá se puder e abraça ela. Abraça ele. Ernesto. Vamos lá se puder abraçar Ernesto. Dia a dia com Maria, membro do Lagoa. Maria Helena, membro do Lagoa. Rancho GDI, membro do Lagoa na Rosa. Isso aqui é tomate, hein? O cara quer vender tomate porque nem está vendendo o olho num sacolão. vocês não saia do vídeo, assiste o vídeo até o final. Se puder, abaixa o canal da nossa amiga Gil Santos em profite da cidade. Se eu esqueci o nome de algum membro meu, me desculpa. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.